Já pensou em conseguir um milhão de dólares apenas aos 21 anos de idade? Foi o feito que Alex Till fez... Parece Max Till, né? Alex Till fez... E esse cara, mano, vou te contar uma coisa. Esse cara não nasceu em Família Rica. Às vezes você vai falar pra mim... Ah, Thiago, mas ele nasceu em Família Rica, por isso que ele fez um milhão. Não, pelo contrário. Esse cara aqui ficou puto porque ele não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. E ele criou esse site aqui onde ele conseguiu um milhão de dólares aos seus 21 anos. Hoje em dia, se fosse fazer a cotação de hoje em dia, o dólar tá quanto? Quase seis reais? Seria basicamente quase seis milhões de reais ali com 21 anos de idade. O menino conseguiu. E eu vou te explicar agora, nesse vídeo aqui, tudo que esse cara fez pra conseguir isso. E um pouquinho da história dele, do pensamento dele. Então fica nesse vídeo, assenta o dedo nesse like aqui, sem mais enrolação. Você sabe o que horas são? Agora é hora de negócio, né? Então vamos pro vídeo. Tá, só vou fazer uma breve aqui explicação, só pra você não ter dúvida quando eu estiver explicando, tá? Esse rapaz, né? Esse Alex Tio, ele criou um site chamado The Million Dollar Homepage, que significa ali a homepage de um milhão de dólares, né? Se a gente for colocar ali no português. E o que acontece? Nessa homepage, tinha um monte de pixels. Pixels, pra quem não sabe, é aqueles quadradinhos que formam uma imagem. Então tinha um milhão de pixels ali naquele site. E quem comprasse um pixel, que era um dólar cada pixel, podia colocar o seu logozinho da marca, fazer algum anúncio, né? E aí as pessoas davam um zoom e conseguiam ver. Então um pixel é o que forma uma imagem e aquele negocinho pequenininho. A homepage, aquela página, ela tinha um milhão de pixels, tá? Só pra você ter uma ideia, ele criou esse site. E agora eu vou te contar detalhadamente o que ele fez com esse site. Presta atenção. The Million Dollar Homepage é um site que foi criado pelo estudante Alex Till. A página inicial do site é composta por um milhão de pixels, onde cada um deles era vendido por um dólar. A lógica do site seria que cada anunciante, além dos minúsculos espaços publicitários, pudessem aumentar seus índices de pesquisa em buscadores da época. Mas Till nunca sonhou que arrecadaria um milhão de dólares pela venda de um milhão de pixels. Lançado dia 26 de agosto de 2005, o site se tornou um fenômeno na internet. Os anunciantes da homepage em 2009 estavam na posição de 35.983 no ranking de tráfego mundial da internet. Pessoal, isso aqui quer dizer que o site que ele criou em 2009, quatro anos depois, o site ficou, não nos primeiros, mas um dos principais sites de busca. Tipo, quando você buscava alguma coisa, o site caia no site, cara. Tipo assim, tava muito no hype o negócio, pra você ter uma ideia. E o que ele disse foi muito engraçado, olha o que ele disse. Então, pessoal, a gente vê aqui que não foram um milhão, foram mais de um milhão. A Wall Street Journal fez uma nota sobre o site, inspirando outras pessoas, outras plataformas que vêm desse pixel e revelando a genialidade do jovem. E é basicamente o que a gente tá fazendo aqui. Eu tô te passando que esse menino aqui, ele conseguiu, né, hoje não é mais um menino, tá? Mas na época era um menino, lá em 2005. Se revoltou pro neto de dinheiro, ele falou, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um negócio, eu vou ganhar dinheiro com isso. E desse ato dele já criar, dele botar a cara e querer fazer aquilo, foi o que aconteceu desse sucesso dele. Desse sucesso ter acontecido. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter a coragem, como bom ânimo, daquilo acontecer. A gente tem que ser positivo. Quando a gente é positivo, a gente atrai coisas boas, né? Você quer saber mais de positividade, atrair coisas boas? Leia o livro O Segredo da Mente Milionária, uma indicação aqui, tá? Só tô parando esse vídeo. Não tô ganhando nada por isso, mas eu tô sempre passando coisas boas aí pros meus seguidores, que vão mudar a sua vida. Então, se você quer ter a moída mudada também, se inscreve nesse canal aqui. Então, vamos continuar aqui falando. Cara, ele teve perseverança, força de vontade, né? E além de tudo, o que ele teve? Além de tudo, o mais importante de tudo aqui, ele teve revolta. Ele se revoltou. Há uma situação só se muda quando há uma revolta. Quando se revoltamos pelaquela situação e queremos mudar aquela situação. Então, é basicamente isso, né? E a gente vê aqui o seguinte, você pode me falar assim, Ah, Thiago, mas ele teve sorte. Então, a gente vai ver um pouquinho da vida dele hoje. Como o Alex Churi tá hoje. Olha só, presta atenção. Avança nesse filme 11 anos e tio ainda está fazendo as coisas de modo diferente da maioria. E bem distinto como eu vivi em 2005. Hoje ele mora em São Francisco, na Califórnia. Longe de sua raiz, na Inglaterra, né? Que ele morava na Inglaterra. É também o fundador e CEO da startup Calm. Faz aplicativo de meditação para relaxamento. O app também faz imagens e sons de chuva, ondas e correntes de água. Então, ele diz ali que é como ter um santuário no bolso, né? É o que ele fala. Você já deve ter visto o aplicativo Calm. Já passou aqui inúmeras vezes nos anúncios aqui dos vídeos que eu vejo. Meu, é muito louco esse aplicativo. Eu não sabia que era dele. E depois que eu fui pesquisar para ver esse tema desse assunto, para incentivar os jovens, não só os jovens, mas as pessoas que precisam ter força de vontade, uma ideia meio louca, diferente da maioria, a fazerem as coisas, que eu descobri que ele também era CEO da Calm. E a Calm, para você ter uma ideia, hoje ela teve ali um aporte dos investidores de 1,5 milhões de dólares. Então, a gente vê que ele já tinha um pensamento diferenciado, ele já ia contra a maioria e ele não ia a favor de uma grande massa. Ele saiu de uma grande massa para ir para outros resultados. Então, quando a gente sai da grande massa, quando a gente sai dessa caixa de pensamento, a gente se adequa a outro tipo de pessoa, pessoas que têm resultado diferente. Para a gente ter resultado diferente, a gente tem que plantar diferente. Então, quem me segue nesse canal, quem se inscreveu nesse canal aqui e recebe esse tipo de conteúdo, sabe que o que a gente tenta passar aqui é que você saia de uma caixa de pensamento e comece a ter resultados diferentes da grande maioria. Então, é basicamente isso que ele fez, foi isso que Alex Till fez. Parece Max Till, mano. Eu juro pra você. Eu falo o nome dele, é por isso que eu estou falando Max Till, mano. E é isso aí que Alex Till fez, cara. Ele basicamente não foi de acordo com a maioria. Imagina só se eu falo com uma pessoa que tem um pensamento meio de tapado, que nem de pessoa que é levado por todo mundo. Maria vai com as outras ali, a pessoa que é igual a todo mundo. Imagina se eu falo com aquela pessoa, cria um site e vende pixel. Quer falar, tá ficando maluco? Eu vou trabalhar, vou bater carteira, vou bater ponto. Então, a gente tem que pensar, não de acordo com a maioria, mas nos próprios pensamentos e os nossos próprios resultados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui é um tema muito interessante e é um tema novo do vídeo, né? Onde a gente passa a visão de algumas pessoas que tiveram sucesso, mas muita gente não fala deles. Então, se você gostou desse tema, deixa nos comentários. Tiago, gostei desse tema, faz mais vídeo. Sei o que lá, tá, tá, tá. E é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.